Oiê, boa tarde, tudo bom com vocês, meus amores? Bom, vou fazer um videozinho aqui hoje pra vocês, mostrando então a aplicação daquele outro produtinho que eu comprei, que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu fiz no último vídeo de aplicação aquele outro tensor, que eu achei que não deu um resultado imediato, como ele promete no anúncio. E esse aqui também tem ali a mesma função de fazer aquele efeito cinderela, aquele efeito de tensão imediato na textura da pele. E eu vou passar então esse produto agora. Bom, agora já são 5 horas da tarde, eu já saí de manhã, já tomei banho, já passei, já lavei o rosto no banho. Já passei aquele meu ácido hialurônico que eu passo todos os dias também de manhã. Eu uso esse produtinho aqui que eu tô passando no pós-procedimento do eletrocautéreo, já fiz um vídeo falando. Então, tô passando, ele já tá no fim, olha, já tá terminando, porque eu comprei ele como 30ml e ele veio só 10ml, né? Eu comentei com vocês no outro vídeo. Então, ele já tá terminando, mas eu tenho mais ácido hialurônico aí pra continuar passando também. Apesar de que eu gostei bastante desse daqui, porque ele é uma base bem aquosa, Então, ele tem assim uma absorção bem rápida na pele, eu gostei bastante desse ácido hialurônico aqui. Então, mas tá terminando, então, né? Vou ter que começar a usar o outro. Então, gente, eu já passei ele de manhã, passei o meu filtro solar, aquele 50, proteção 50 que eu tô usando diariamente. E agora, então, eu acabei de lavar o rosto, vou passar um sorinho fisiológico aqui pra complementar a limpeza do sabonete que nós fizemos ali no banho, no banheiro, né? E por sinal, hoje aqui foi dia da faxina, já limpei casa, já fui no supermercado, já fui na farmácia, agora já tô ali lavando roupa no banheiro também. E aí, vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Bom, então, gente, aqui já tava com o rosto limpo, lavado, tô só complementando aqui com o soro fisiológico, que você pode fazer também com uma loção tônica. Tá? Se você tiver uma loção tônica ou uma água micelar, alguma água termal também, você pode, então, usar no lugar do soro fisiológico. Mas como eu já tinha sorinho fisiológico aqui, acabei usando ele mesmo, tá? Mas você pode usar aí qualquer outro tônico que você tenha, que você queira complementar a sua limpeza. Aqui você pode fazer o afloramento ou tamborilamento, como eu já ensinei também pra vocês, né? Que ele vai estimular a microcirculação periférica e vai ajudar também na penetração total ali do seu tônico ou até secar ali o seu sorinho fisiológico que você tiver passando, né? Então, faz aqui o tamborilamento e depois a gente vai fazer a aplicação. É bom fazer esse daqui também porque ajuda a secar mais rápido e pra aplicar esse tipo de produto que nós vamos aplicar, que é esse tensor imediato, é bom que a pele esteja seca pra você aplicar, porque quanto mais sequinha ela tiver, mais rápido também o produto vai secar e vai fazer ali uma tensão mais rápida no tecido também. Então, agora eu vou esperar secar mais um pouquinho aqui a pele, pra daí a gente aplicar o produtinho. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês que também no vídeo de hoje eu vou abrir a minha caixinha do produto que eu comprei também pra olheira, que eu comentei com vocês que eu tô com uma olheira mais escura aqui, ó, principalmente quando eu acordo. Na parte da tarde ela já melhora um pouco, já vai desinchando, mas você pode ver que ele tá bem escuro aqui, essa região dos olhos aqui. Então, eu comprei esse produto aqui que ele é base de cafeína, que ele promete ajudar nessa olheira aqui, no clareamento da olheira e também na tonificação da pele também. Vamos ver se ele tem realmente essa função. Então, gente, eu vou abrir ele daqui a pouquinho pra vocês. Vou só aplicar o produtinho, só que agora também eu não vou aplicar, então, como eu tô aqui em casa, eu vou daqui a pouquinho também já começa a escurecer, eu não vou aplicar o filtro solar, o certo seria eu aplicar o filtro solar, mas eu vou aplicar aquele hidratante que eu comprei também, que eu já mostrei pra vocês num inbox que eu fiz também, que é aquele da Babara, de aloe vera. Porque a aloe vera, além dela hidratar, dela dar uma recuperação no tecido da pele, ela também ajuda em hematomas. Então, ela pode também ajudar a clarear essas bolsinhas e essa olheira que eu tenho aqui embaixo do olho. Então, ao invés de eu passar o filtro solar agora, eu vou passar o tensor, vou esperar ele agir, vou abrir a caixinha e vou passar a finalizar com esse hidratante aqui da aloe vera mesmo. Porque a gente vai também conhecer o produto pra ver se ele é legal, tá? Se ele é bom. Apesar de eu gostar bastante da Babara, eu acho que é uma marca boa, então eu acredito que esse produto vai ser bom também. Bom, o soro já secou bem, então nós vamos aplicar aqui, tá um pouco escuro, né gente, aqui, porque tá fechada a janela aqui também, já tá escurecendo. Bom, aqui gente, eu tô na cama, ele tá um pouquinho desconfortável aqui pra manusear o produto, mas eu vou pingar aqui na minha mão, duas gotinhas pra espalhar o produto, porque se você pinga direto na pele, você pode perder produto, né? Olha, a textura desse daqui já é mais aquosa do que aquela... Ah, eu acho que esse aqui é mais tensor do que aquele, viu? Eu acho que esse aqui é melhor, apesar dele vir menos produto, mas eu acho que ele vai dar um resultado mais satisfatório do que aquele outro. Bom, se ele for bom, eu compro o outro depois, né? Mas, se quiser que ele venha só 5ml, minúsculo, né? Tô achando que ele é bom, hein? Vamos esperar ele secar. Esse aqui, gente, ele é de uma árvore do Aquilaia. Aquilaia é o nome da árvore. Então, ó, foram 3 gotinhas para o rosto todo, tá? Aí você pode falar, ah, mas não tem esse produto no Brasil. Mas se você souber a composição dele, você pode mandar manipular, né? Formação de manipulação, encomenda. E eles trazem pra você. Eu tô achando que esse aqui é bom, hein, gente? Ó, ele já secou mais rápido do que o outro. E ele já não fica tão grudento quanto aquele outro, ó. Bom, o que que eu vou fazer agora, então? Vamos esperar ele dar esse efeito na pele, aqui, ver se ele vai dar ou não. Enquanto isso, nós vamos abrir a caixinha, então, do produto novo que chegou, que ele é para a região dos olhos, só. Então, bora lá, vou arrumar o tripézinho aqui pra gente ver o produto que chegou. Então, vamos abrir aqui a minha caixinha. Chegou agora. Esse produto aqui, acho que ele veio da Inglaterra, viu? Não vai se pôr, né? Olha aqui, então, o produto Ordinary. Se pronuncia assim, né, gente? Ordinary. Ah, é difícil, eu preciso aprender a falar em inglês, gente. Olha, gente. Esse aqui é o vidrinho, ele vem com 30ml, mas como é só para a região de olhos, né? Ele é grande, né? Esse aqui deve durar para caramba. Depois eu vou ver aqui a composição direitinho, e quando eu for passar ele, eu mostro para vocês, tá? Esse aqui eu paguei 6 euros, e com o frete, tudo ficou em 10 euros com o frete. Bom, esse daqui, então, do contorno dos olhos que eu comprei agora, da The Ordinary, ele tem, então, 5% de cafeína, e a outra substância é derivada do chá verde, que é a epigalocatequina galato, que é a substância derivada, é um peptídeo, derivado, então, das folhas de chá verde. Eu acredito que as duas substâncias, na verdade, são estimulantes. Eu acredito que vai dar um resultado, sim. Não sei se vai realmente dar um clareamento na olheira, mas aqui fala que é para essa situação, que é para olhos cansados, olhos com bolsas e olheiras. Vamos ver se vai dar um resultado. Eu provavelmente vou testar ele já durante a semana aqui, vou ver se ele tem realmente aí um retorno ou não, e comento com vocês. Bom, agora, então, vou esperar um pouquinho mais, e já volto para a gente passar, então, o meu hidratante, para finalizar com o hidratante de aloe vera, que eu comprei. Ele promete aqui 24 horas de hidratação e também é 100% puro. Então, é um gel de babosa 100% puro. Eu sou apaixonada por babosa, né, gente? Babosa, para mim, ela é a planta mais completa, que tem tanto para a pele quanto para a parte medicinal também. Então, eu acredito que realmente, sim, vai ser um bom produto. Já volto, então, para a gente passar ele e finalizar o vídeo, tá? Vamos abrir aqui, ele vem lacrado, ó, gente. Tem que tirar esse lacrezinho daqui para poder usar o produto. Ah, ele é branquinho, olha, não é como gel transparente, ó. Vamos ver, vamos passar ele agora, então, para a gente experimentar, tá? Bom, gente, olha, então, já está bem sequinha a pele. Eu gostei, eu achei que esse produto aqui é melhor do que aquele outro que a gente já experimentou no outro vídeo. Apesar que eu vou continuar usando aquele, porque eu comprei e paguei caro, né? Paguei 9 euros, aquele vidrinho de 12 ml, né? Então, eu vou continuar passando aquele. E esse daqui eu deixo. Aí, quando eu quiser fazer que nem a pele estiver mais cansada, quando eu for viajar ou uma coisa assim, eu uso esse daqui, então, porque eu achei que ele deu, sim, uma esticadinha bem significativa aqui na pele. Não ficou com resíduo branco, porque geralmente esses produtos também que fazem esse efeito cinderelles acabam deixando uma peliculazinha branca no rosto, que não fica legal. Esse aqui não deixou... Se vocês derem uma olhada aqui nessa minha parte aqui, que eu tenho que ele é mais papadinha, ó, ele deu, sim, uma boa melhorada aqui também, nessa regiãozinha dos olhos aqui. Eu achei que sim. Ele deu um bom retorno e eu vou comprar mais desse produto. E agora, então, eu vou passar... Ele fala que é pra passar depois do seu hidratante normal. Eu vou passar, então, o meu creme novo aqui, meu hidratante novo, então, da Babaria, que eu já gostei, porque ele é em forma de creme, achei que fosse gel. Ele não é gel. Ele é um creminho suave aqui. E ele promete aí 24 horas de hidratação. Ai, gostei bastante, viu? Eu tinha certeza que eu ia gostar. Porque os produtos da Babaria são muito bons, viu? E são baratos. Babaria, eu acho que é espanhola, gente. Ai, eu... Ai, tô gostando, viu, gente? Gostei do produto, gostei do... Do tensorzinho ali. Acho que esse daqui vai dar um bom resultado aqui, pra mim também ajudar nas olheiras, em função de ser com aloe vera, né? Essas bolsas aqui, ele vai ajudar bastante. Pode fazer uma massagenzinha também, que ajuda, né? Tanto quando você estiver aplicando os produtos. Gostei. Olha, minha pele, ela fica vermelha só de massagear, hein, gente? Olha a sensibilidade que ela tá. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Testando os dois produtos. Gostei dos dois. Tanto do pequenininho, quanto desse hidratante novo aqui, que eu comprei da Babaria. Já gostei dele. E aquele pequenininho eu vou comprar novamente. E vou deixar aqui a fotografia dele também, com a composição. Então, se você tiver a composição, não encontrar um produto semelhante pra comprar, você pode mandar manipular numa farmácia de confiança também. Bom, espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas. A próxima vez que eu filmar, vou filmar passando esse daqui. Também tem aquela outra máscara de caviar que eu quero aplicar também, quero mostrar pra vocês. A gente vai ver juntos aí se ela dá um resultado bom ou não. E espero que vocês estejam gostando aí dos produtinhos que eu tô trazendo aqui. Se você não encontrar no Brasil pra comprar, porque o meu público maior é do Brasil, 85% das pessoas que me assistem estão no Brasil. Então, talvez, alguns produtos que eu fale aqui não vai encontrar aí. Mas como eu deixo a composição aqui também, você pode mandar manipular, ou pode procurar em alguma outra empresa que seja idônea, que tenha um renome, que seja uma conceituada no Brasil também, e procurar alguma coisa semelhante. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Ainda vamos ter mais vídeos antes de eu viajar. Espero que vocês estejam gostando dessa série aí que eu tô trazendo de novos produtos. Porque eu, como eu disse, eu sou meio de fase, né? Tem fase que eu quero me cuidar, tem fase que eu não tô nem aí pra nada. Bom, gente, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau!